É uma surpresa Esta música é para a minha amiga Conceição, para a Connie É uma surpresa Há um tempo que não havia e liguei desta música a ela hoje Um beijinho para ti Conceição Isso Conceição é o nome de Santa Conceição é a minha mãe Um sentimento adivino Ela é um ser tão sublime Porque é a Santa também Os seus olhos são estrelas Em meu corpo acentuar Duas tochas, duas velas Dormo e acordo com ela Para ela fiz o altar Mãe Mãe De tua terra distante Eu sou cantor imigrante Sempre lembro De um encanto Mãe Mãe Tenho-te no coração Tu és minha oração Mãe Até choro Quando canto Conceição Conceição é a voz É a voz de amor Que transmite gratidão Que transmite gratidão Mãe Em letra maior Só que também Sã Te adorei Sem dizer Oh coração Que transmite gratidão Um dia ao ver Te rasgou Para me dar vida ao nascer Já há tanto tempo passou E o homem que hoje sou Como a ela Fico a ver Mãe 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 Tanto é terra distante Mãe 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 Pede-te no coração Tu és minha oração Mãe Até choro Quando canto Mãe Mãe, da tua terra distante, eu sou cantor imigrante, sempre lembro o teu encanto. Mãe, pego-te no coração, tu és minha oração, mãe, até choro quando canto. Obrigada, Conceição, um beijinho.